Estamos aqui, Jordânia e Aman, filmando aqui a apresentação do Vitor aqui. Você pode ver que é o Coliseu, onde o João Mano estava antigamente. O povo está olhando aqui para as pessoas, para o Vitor treinando. Lá em cima, lá no tempo do Hércules. Uma cidade muito bonita, muito legal. Beijo filha, minhas filhas. Beijo Mirella. Um Deus aí.